Tu si carnal, tu si tropa pé Tu si na luz, si comandas temo Estão que sempre com minha sentinella Vicino a te que não te fa tocar C'está que diz que sim, não sei Que diz que sim, não frutte para a mesa E tudo quanto bom que esta rosa Estou certo, imagino, bom natural Tu não voca a ver que a pena te campava te Eu, vicino a te, não sei ciúir Só que eu morrer Tu si carnal, tu si tropa pé Tu si na luz, si comandas temo Estou que sempre com minha sentinella Vicino a te que não te fa tocar C'está que diz que sim, não sei Que diz que sim, não frutte para a mesa E tudo quanto bom que esta rosa Estou certo, imagino, bom natural Tu não voca a ver que a pena te campava te Eu, vicino a te, não sou cioir, sou doloroso E assim carnavo, assim troco bello, assim na luce, assim como a nascida E so que sembra como a sentirela, vicino a te eu não te vado cá Eu, vicino a te, não sou cioir, sou doloroso